...que foi embora pela Liga de Fundo, Dr. André Luiz Fabrício, cirurgião dentista, tratamento de canal, cirurgia do dente do siso, clareamento, raspagem, limpeza, restaurações, próteses, implantes e colocação de aparelhos ortodônticos. Na rua São Pedro, 196, com o telefone 3361-2589. Você tem lá a Dr. André Luiz Fabrício. Aquele abraço, a palavra número de duas vezes pelo campo de defesa, quem domina por aqui é o Marília, 22 minutos, quase 23, hein, a bala vem trabalhando, pode levantar pelo campo de ataque, 0x0, encostou por aqui, na fim o segue não, estica essa bola, levantou, tentando buscar o centro, avante, encostou, passou pela bala o Dantas, a bola vai sobrando para o Juninho, que sai da meta para fazer a defesa, rapidamente fazendo a colocação, fazendo a abertura com o da Silva, da segunda mina lá pela direita, já passou ali pelo meio o Johnny, bola esticada para ele, Johnny vem pela ponta, para cima dele vem o Camisa no 5, brigando pela bola, lá vem ele dominando, prendendo, encostou o Juninho para cima dele, eu sou mais você, Johnny, vem dois da marcação agora, ele treme, gira pelo meio, bola para o da Silva, invadiu na grande área, chega no fundo, vai pintar, vai pintar, cruzou, levantou para ninguém, da Silva, essa era a hora de dar a cavadinha, porque o Fernando estava embaixo do gol esperando, o goleirão já estava batido, mete no nick, eu vou para o gol, né, Arthur? É um jogador absolutamente surpreendente o da Silva, né, tem momentos que ele faz jogadas geniais, dribla, chega, pedala, cria, esta que ele teve tranquilidade para poder fazer o cruzamento, ao invés da cavadinha, como você disse, porque chegavam vários jogadores do Atlético para a conclusão, e apenas deu um chute forte para ir para o interior da área e não pegou ninguém, mas vem Atlético. Ah, vem Atlético dominando, prendeu a bola, vem Elvis, Elvis tocou essa bola aqui para o jogador que era o casado, quando deu o tapa buscando o João Paulo, o toque foi forte demais e a bola acabou se perdendo pela linha lateral. Casa de carnes, monte e frigo, qualidade em produtos e atendimento, todos os tipos de carnes e manja de conveniência completa, com ambiente climatizado em novas instalações para melhor atendê-lo. O Aquentino, Bocaíba, 130, telefone 3361, 2893, 8149, 3777, brigou o Bonfim, Bonfim ganha essa bola, linda a bola para o Maurício, o Maurício domineu, vai se embora pelo campo de ataque, olha o ladrão, o Maurício, deu um tapa de lado, a bola só para o João Paulo, fez a finta de corpo no meio do seu dedo do Carnega, tocou pelo meio, recolheu, que passe que é esse? Que passe que é esse, Fernando? Está vendo uma precipitação, domina a bola, sai sozinho, da cima vai passar, vai passar por ali o jogador da equipe do Atlético, Londres, o que era o João Paulo, passaria pela ponta, Neto? É, mas o João Paulo também deu um canudo no Fernando, né? Ficou muito difícil para ele dominar, de qualquer forma, o Centro Avento poderia ter feito a proteção, esperado a passagem do João Paulo pelo lado esquerdo. O vereador Anílio da Barbosa está ligadinha com a gente, com a mim, o Dr. Lemos, o Sam, o Ronaldo, a Silva, a Raquel, pessoal da clínica Dr. Lemos e da Anepel, o Dinho, o Bioc, o André e o Rafael, todo mundo curtindo a Nova Aérea FM, parada para a reidratação, Cliba. Exatamente, e quando para aqui para o pessoal reidratar, tomar aquela água, José Julião, comenta, Atlético zero, Marília também zero, por enquanto vai dando a classificação do Atlético. Bom, o Atlético não faz uma boa partida, está sentindo a dificuldade de um homem pensante ali no meio, né? Não sei, o Ratinho está como opção, talvez para o segundo tempo. A gente sente claramente a falta dessa pessoa para organizar a jogada, né? O Atlético tem descido na base da correria, do entudiasmo, do chutão, teve uma boa chance com o Elvis, na grande defesa do goleiro do Marília, mas é muito pouco, é muito pouco para um time que precisa fazer pelo menos um gol para conseguir a sua classificação, né? O Atlético não pode deixar esse jogo ir se arrastando dessa maneira, porque depois no segundo tempo, a gente sabe, é contra o relógio, o nervosismo, a cobrança do torcedor, isso pode influenciar. E o Marília está na dele, né? É um time que sabe que está rebaixado, veio aqui para fazer uma despedida honrosa da Série A2, são profissionais, têm que honrar o contrato, a camisa, deve provavelmente ter algum incentivo da equipe de Araras para dificultar aqui, conseguir arrancar um empate. E nesse sentido, o que eles têm que fazer é destruir e deixar o tempo passar. É uma tarefa que vai sendo facilitada pela própria maneira de atuar do Atlético, né? Não tem um ataque organizado, não tem um jogo procurando as laterais do gramado, mais uma vez insistindo muito ali pelo meio. Enfim, o gol pode até sair num lance ocasional, numa bola parada, mas o Atlético não está numa procura incisiva nesse sentido. Precisa se organizar melhor do meio para frente. Serviço de Raio-X, experiência e profissionalismo, Marcos Fumeiro, técnico em radiologia, com mais de 20 anos de prestando serviço, com competência e responsabilidade. Atende através do SUS, convênio no Hospital de Maternidade Ferrando Magalhães, de segunda a em sexta, das 7 às 17 horas e à noite, no final de semana, em regime de plantão. Nas urgência e emergência, pode ligar no telefone 91530204, que o Maracão Fumeiro atende você. Lá vem para a bola, vem para colocar a bola em julgo, vem aqui uma falta marcada, favorecendo a equipe do Marinho no campo de defesa, bola esticada, buscando por aqui no Dantas, quando foi dominar, meteu o peito, auxiliar aqui, número 1, né, que foi mudado, o Dante Mesquita Jr. marcou, falta favorecer a equipe do Atlético Monte Azul. Vem para a bola mais uma vez, fazendo a abertura, Bruno Juninho, Juninho domina, prende a bola, carrega para a equipe do Atlético, deu um tapa de lado, deixando lá pela direita, vem por aqui da Silva, da Silva domina, o balão de couro pode levantar para o campo de ataque, o que ele faz? encosta mais uma vez no Elvis, Elvis domina, perde a bola, se perdeu, apanhou sozinha, a bola vai se abrindo no meio, vai levantar, encosta mais uma vez, a bola sopra por ali no jogador, cadê o número 7, que é o Juan, perdeu a bola, brigou, vai Guione, vai Guione, põe o pé na bola, a bola sopra mais uma vez, vem brigando por ela, encosta, pode levantar, boa a bola do Elvis, chegou ali no fundo, brigou, chega o zagueiro, isso marcou a solada, é falta para o Atlético Monte Azul, lá pelo setor da ponta direita, Neto. Exato, o jogador fez a jogada perigosa em cima do atleta do Atlético Monte Azul, a falta está marcada e tem jogador do Atlético, que está ali caído no gramado, chegando ali, o doutor Tiago foi autorizado a entrar, mas o jogador levantou, acabou liberando, ele volta ali para o banco de reservas, enquanto isso o Atlético tem uma falta, lá pelo lado direito, para fazer a cobrança da Silva, o doutor Tiago gosta, trabalha em todos os jogos do Atlético Monte Azul, trabalha nos jogos da Internacional em Bebedouro, esse gosta, viu, era magrinho, vai correr bem primeiro, agora também foi, né, Galvaninho, vai para a bola, vai para a levantar, partiu para a bola e para a direita, esticou essa bola pela ponta, a bola levantada, segura o pau, passou por todo mundo de novo, está com muita força na perna dos jogadores do Atlético Monte Azul, lá tem a bola dominando, carrega para quem vai colocar na grande área, vem o Frank, Frank estica essa bola, bom, a bola do Frank, achou, dominou, para dentro dele, fez a fita, puxou, bateu para dentro, diz, e a bola vai embora para dentro de fundo, a arbitragem deu o tiro de volta, ele disse que pegando o jogador do Atlético, o Bandeirinha está dando para um lado, o Salve está dando para outro, agora acabou dando ali de verdade, o tiro de volta, e ficou uma confusão, tem um plan fabuloso entre eles, para saber o que de verdade aconteceu, Neto. Agora que houve desvio na trajetória, houve, se foi do jogador do Atlético ou do Marília, aí fica difícil do meu ângulo aqui poder precisar, mas houve desvio, vem o Marília. Lá vem o Marília, chegando essa bola pela ponta, vem o Dudu, chega por aqui, rasga, zaga, afasta o Frank, mete essa bola de lado, você está ligado na melhor transmissão esportiva, 98.7, Rádio Nova Era FM, levando para você, Atlético, Monte Azul e Marília, narração de Carlos, que o velário aqui é portagem, do meu amigo Alvares Neto, bola pela ponta, recebeu, perdeu, a bola acaba se perdendo, comentários, Zé Julião, participação também do meu amigo Gambolinho, direto do Biberouro, com mais aí, na nossa equipe também, meu amigo Julinho, lá no plantão esportivo, você pode mandar mensagem, pode ligar, tá bom? Vai aí falando com o nosso pessoal, deixando o seu quecado, muitos churrascos hoje pela cidade, deve ter de churrasco hoje, o pessoal com o rádio ligado, principalmente depois do jogo, se convidar não vai né Neto? Opa, hoje é bom, hoje eu tô livre gente, hoje a esposa tá trabalhando, eu tô livre hoje, eu tô pronto para ir pro churrasco, lá vem bola dominada encostando, vai ver que hoje que eu tô livre, não aparece nenhum, agora esticada dominada, encostou mais uma vez, bola boa pela ponta, vai chegar, não chega, e o casado fica revoltado, com ele mesmo Neto, porque o passe, seria muito bom para o da Silva, mas a bola foi muito esticada, porque o espaço, que o Atlético encontrou agora, eu não vi encontrando até então, o da Silva saia sozinho, sem marcação, poderia chegar na linha de fundo, e fazer uma clorra, uma jogada ali de assistência, para os atacantes, o casado pegou forte na bola, ela saiu pela linha de fundo, vereadorzinho, cantor de Marcondesa, curtindo a nossa transmissão, Toninho Fiorelli, Rodolfo, Salsicha, Pardal, o pessoal do Monte Frigo, todo mundo ligadinho, na gente zero a zero. E aqui vem a bola dominando, mas já vem da equipe do Marinho, domina pelo sistema, o sistema da Silva, a bola faz o giro ali, vem do centro, vem para a marcação, para cima dele, Fernando, estamos aí aos 31 minutos, chegando na etapa inicial de jogo, tomamos em nome, da farmácia São Pedro, mês de março, é o mês da mulher, e você mulher, não pode perder as promoções, da farmácia São Pedro, a São Pedro vai fazer a diferença, para você mulher, mulher inteligente, compra na farmácia São Pedro, parabéns mulher, e venha conferir os nossos amigos, na promoção do mês de março, promoção especial, para quem sempre será, muito especial, na farmácia São Pedro, a maior e melhor farmácia, de Monte Azul Paulista, bola esticada aqui, pelo centro da ponta, vem chegando, vem dominando, domina, bola passa mais uma vez, encosta, vem na recuperação, Marquinhos, Marquinhos domina, pode abrir, prefere dar um bico nela, bola passou debaixo da tela, Dudu e saiu, em linha lateral, reposição de bola, favorecendo a equipe, Marília, para colocar a bola em jogo, já teve uma primeira divisão, campeonato brasileiro, hoje está aí, amargando uma ida, para a série A3, bola tocada pelo meio, brinca pela bola, vai sobrar mais uma vez, ficou na conversa, ganhou o Júnior, cruzou para trás, vai pintar o gol, pisou na bola, se perdeu, saiu o Lerum, para fazer a defesa, ainda bem que o Camisa, número 8, o Tom Júnior, Maia 1, pisou na bola, Neto, exato, literalmente, viu Carlos, pisou na bola, e desperdiçou, uma ótima oportunidade, que estava, pertinho, o bico da pequena área, e poderia fazer uma conclusão precisa, olha o Marília, já vem Marília, bola esticada pela ponta, nas costas da zaga, fica, fica Juninho, ela sobeu pela ponta, ela vem dentro, as cruzou, bateu em cima, do Marquinhos, que briga pela bola, subiu o João Paulo, dá um tapa de cabeça, vem para ganhar, vem para ganhar, vem na velocidade, João Paulo, chegou o João Paulo, melhor, arma o carrinho, o Juninho, Juninho domina, prende a bola, pode levantar, para o campo de ataque, carrega essa bola, deixou com o Dudu, Dudu deixou com o Juninho, Juninho carregou, vai chegando em fundo, para aqui do Marília, vai pintar cruzamento, bateu em cima do casado, a bola sai, fala DJ Juninho. Legal, que vai na cintoria, Maria, Neide também, lá na casa do Biro, a Andréia, a Tia Mila, o Miguel, a Dona Elisa, Bellini e família, o Lazinho da Guarda Municipal, Yamara, a Dona Silvia e a Isabel, e o meu amigo Pastor, está convidando todo mundo, para ir ao Tões do jogo, lá no bar do Dimas, viu, vai ter churrasco e queijo de graça. Ah, mas tem, hoje eu vou em Dimas, se o Dimas me chamar, hoje eu vou, ela vem para o Juninho, carregando, vem para a Finda, carregou, levantou, bateu direto do Dudu, ela foi embora para a linha de fundo, a G Cosmetic Maquiagem, uma questão de beleza, comércio e distribuidora de cosméticos e maquiagem, para deixar bonita a mulher de Monte Azul Paulista, a G Cosmetic Maquiagem, uma empresa do Manuel Geromínio Monte Azulense, que está bem empresário do Dudu, telefone 3361-3714-9181-5789, bem bonitinho, esticada pelo Juninho, levantando ali, pelo setor do meio de campo, a bola vai subir, sobe de cabeça, não ganha, a bola fica no peito, ali do casado, casado prende a bola, pode abrir pela direita, bem toque de preciosismo, o torcedor não gostou, o caboclo está nervoso, lá vem a bola para se levantar, estica a bola, faz a abertura, mais uma vez a bola fica pela ponta, aqui encosta a bola levantada, acima da Silva gira, encostou mais uma vez, dominou, lá vem boa jogada, lá pela ponta, lá vem ele, Jorge João Baton, pelo campo de ataque, vai brigar pela bola o Fernando, Fernando domina, o Fernando passa, bola boa com ele, recuperou pela linha de fundo, faz o break, faz o break, chegou para cima dele, para cortar o Juan, cabeça número 7, metendo pela linha de fundo, é tiro esquilado, lá vem a bola para se levantar, lá vem da Silva, Nato, exatamente, mais uma vez pelo lado direito, ali em frente, a torcida Guerrilha Azul, que apoia o jogador do Atlético Monte Azul, uma batida de esquenteio, 0 a 0, da Silva na bola, lá vem, da Silva carrega, bolão de coro, ajeitou com muito carinho, meteu vacilhando a menina, pediu descença, vem para o jogo, vai bater na cara dela, já vem para a bola, vai colocar lá dentro, está ali o Frank na grande área, está lá também, que é bom fim, partiu para a bola, da Silva cavou, boa bola, bola, subiu a zaga para cortar, afasta o Berigo, briga ainda lá em cima, o jogador que é o Elvis, Elvis domina, prende a bola, levanta para ninguém, Elvis, ali corta o Juan, Juan toca na bola, faz a abertura, vem brigando mais uma vez, a equipe do Marília, carregando essa bola, faz e é feita a falta, para a segunda o Juninho, Juninho carrega, toca a bola, abre mais uma vez, o camisão do 10, dá um tapa legal, aqui de lado o Fenerinho, abre essa bola, pode levantar pelo campo de ataque, esticou lá na ponta, para o domínio, o Carrega tem condição legal, encarou, vem para cima, cruzamento, o segundo pau, passou o Frank, a bola foi embora ali, pela linha lateral, a bola passou pelo Frank, passou também pelo Bonfim, e se perdeu pela linha de fundo, em tiro do Val, está favorecendo mais uma vez, a equipe do Atlético Monte Azul, para colocar na bola em jogo, está tendo nervosismo, Zé? Eu não sei o Atlético, eu não tinha organização do meio, mas agora parece que se desorganizou, do meio para trás também, o time está meio perdido em campo, agora o ideal era que tivesse como no basquete, aquele tempo que o técnico pudesse pedir, precisa alguém arrumar o time, está totalmente perdido, eu vou mais longe, depois do tempo técnico, piorou muito o time, Real Sabor, pães e doces, qualidade e sabor para você, pães, bolos, doces, salgados para o seu dia a dia, ou sua festa, tudo fica mais gostoso, com produtos Real Sabor, faça a sua encomenda, diz que pães 3361-1403, aqui vem o Bola, bola esticada mais uma vez, vem o Bonfim, Bonfim domina, põe na coxa, recolhe, domina ali no grande círculo, faz o giro, toca de lado pela esquerda, aqui o Casado, Casado pode levantar, pelo campo de ataque, encosta mais uma vez, aqui o centroavante, o Bola vai passar, boa bola nas costas, esse ficou legal, esse o João Paulo vai pegar, João Paulo pega o curso, mal a bola vem para trás, vem a saga para cortar a pasta do perigo, e o João Paulo ficou, lá vem o Dudu, Dudu carrega aqui pela ponta, não está para a frente, abriu o Osmar, experiente, Osmar e a falta está marcada, na entrada do Bonfim, para cima dele, dá um salto, Neto. É, e o Bonfim acompanha de perto, o Osmar, onde ele vai, e o Bonfim está ali, acompanhando o jogador da equipe do Marília, olha a bola vai ser roubada, que domina, já prende essa bola, Maurício, Maurício ganhou uma bola de graça, checou pela ponta, a bola vem do Dione, Dione não estava, vai na frente, para cima dele, vem o Camisimo do Sérgio, que é o Juan, ganhou, fechou no fundo, vai pintar para trás, para trás, para trás, olha o gol, a bola vem a saga, para a conta, ela faz todo o perigo, de qualquer maneira, o Maurício fechava mais atrás, ele preferiu meter na rada, não é, Neto? E o Maurício pede a participação do torcedor, levanta os dois braços, pede o apoio, torcedor reage a favor do jogador do Atlético Monte Azul, Marcão Fumeiro está nervoso, Raio X 24 horas, da Silva bate o escanteio, lá vem para a bola, vai para levantar, partiu da Silva, pé direito, colocou na grande área, passou por todo mundo, sobe a saga, corta, afasta, vem para a bola, mais uma vez, gira pelo meio, toca lá o jogador do Marília, na recuperação, chega bem por aqui o jogador que é Dantas, Dantas toca, deixa essa bola mais uma vez, que é o lateral que é do Dudu, Dudu abriu para os mar, aqui para pontos, Mar domina, prende a bola, pega, toca pra ele, Vindu, bola levantada, olha o Dantas prendendo para cima dele, vem Bonfim para rompar, no doce, Bonfim domina, prende a bola, esticou essa bola nas costas da zaga, vai brigar para aqui Elvis, Elvis vai chegar, vai chegar o zagueiro para cima dele, no carrinho para cortar, e a bola se perde, a arbitragem da no favoreção da IQD, Dona Marília, bola muito mal tocada, muito mal esticada, essa bola para o Elvis, sofreu o jogador, Bombas Leão vai fundo, que essa marca é líder, patrocinadora do Atlético Monte Azul, 33619101 www.leão.com.br, e os resultados, já continuam tudo igual? Só, Ferroviária, fez 1 a 0, e o que aconteceu foi, lá em Araras, o Catano Vence teve um jogador expulso, há pouco. Ixi, lá vem,